Sei que não foi você Fui eu que falei que mulher não chora Agora não tenho mais dúvidas Que toda mulher chora assim Tenho chorado feito louca Querendo que volte pra mim Coração tá pedindo socorro Implorando pra você voltar Se demora mais um pouco Tenho certeza que ele vai parar Porque mulher chora Chora Fica feito louco Vai chorando feito louca Toda mulher chora Porque mulher chora Chora Não aguenta atração Pés mudando razão Toda mulher chora Toda mulher chora Agora não tenho mais dúvidas Que toda mulher chora assim Tenho chorado feito louca Querendo que volte pra mim Coração tá pedindo socorro Implorando pra você voltar Se demorar se demorar Se demora mais um pouco Tenho certeza que ele vai parar Coração tá pedindo socorro Porque mulher chora Porque mulher chora Chora Fica feito louco Vai chorando feito louca Toda mulher chora Porque mulher chora Porque mulher chora Porque mulher chora Chora Não aguenta atração Mesmo tendo razão Toda mulher chora Toda mulher chora Toda mulher chora Toda mulher chora Me diz aí, bebê Me diz, bebê Me diz o que eu faço Para não perder você Me diz aí, bebê Me diz, bebê Eu tô morrendo de saudade de você Hoje a saudade visitou meu coração Uma doce lembrança Da nossa paixão É final de semana E você não vem me ver Não me telefone Então me diz o que fazer Me diz aí, bebê Me diz, bebê Me diz o que eu faço Para não perder você Me diz aí, bebê Me diz, bebê Eu tô morrendo de saudade de você Tava aqui pensando E relembrando o nosso amor Vendo aquela foto nossa Que você doatou Fiquei ansiosa e louca Pra te encontrar Te abraçar de novo E pra casa te levar Me diz aí, bebê Me diz, bebê Me diz o que eu faço Para não perder você Me diz aí, bebê Me diz, bebê Eu tô morrendo de saudade de você Hoje a saudade visitou meu coração Uma doce lembrança Da nossa paixão É final de semana E você não vem me ver Não me telefone Então me diz o que fazer Me diz aí, bebê Me diz, bebê Me diz o que eu faço Para não perder você Me diz aí, bebê Me diz, bebê Me diz, bebê Eu tô morrendo de saudade de você Tava aqui pensando E relembrando o nosso amor Vendo aquela foto Vendo aquela foto nossa Que você guardou Fiquei ansiosa e louca Pra te encontrar Te abraçar de novo E pra casa te levar Me diz aí, bebê Me diz, bebê Me diz o que eu faço Para não perder você Me diz aí, bebê Me diz, bebê Eu tô morrendo de saudade de você Me diz aí, bebê Me diz, bebê Me diz o que eu faço Para não perder você Me diz aí, bebê Me diz, bebê Eu tô morrendo de saudade de você Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje posso ir pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Inventar uma viagem Pra ficar com ele Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Sei que vão saber Que eu estou na porta Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Liga lá em casa Liga lá em casa Fala uma história Como uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo E meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ele Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na porta Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que todo fogo E meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou bolsar É muito tarde a chuva de sabor Liga lá em casa Fala uma história Conta uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E todo fogo Que meu carro quebrou Que todo fogo Você nunca passou disso aí E nunca vai passar É só mais uma minha lista Para eu usar Numero 10 na lista dos amantes Você faz amor gostoso Mas não bastante Vai pro fim da fila Lá em casa Eu não nasci pra ser fiel Eu não Eu não Sou dona do meu maris Eu mando no meu coração Eu não nasci pra ser fiel Eu não Eu não Eu não Quem é você Não passa de qualquer Na fila do maris Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Sou dona do meu maris Eu mando no meu coração Eu não 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 Quem é você Não passa de qualquer Na fila do maris Eu não Eu não Eu não Você nunca passou disso aí Que nunca vai passar É só mais um na minha lista Para eu usar Numero 10 na lista dos amantes Você faz amor gostoso Mas não bastante Vai pro fim da fila Lá em teu lugar Eu não 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 Eu mando no meu coração Eu não 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 Quem é você Não passa de qualquer Na fila do pão Eu não nasci pra ser fiel Eu não Eu não Eu não Eu não Sou dona do meu maris Eu mando no meu coração Eu não nasci pra ser fiel Eu não Eu não Eu não Quem é você Não passa de qualquer Na fila do pão Camisa numa rotada suja de batom Chegou em casa tarde Então abaixa o pão Sou eu quem falo aqui nessa bagagem Eu não aguento mais essa tua cachaça Volta pra onde tu quiser Você não tem mais casa Não tem mais mulher Perdeu Quem te respeitava Quem te dava amor Perdeu Perdeu Quem você traiu E mesmo assim te perdoou Perdeu A mulher que te ama e ainda te quer Perdeu Porque não arca o vício Nem o cabanel Perdeu Perdeu Quem te respeitava Quem te dava amor Perdeu Perdeu Quem você traiu E mesmo assim te perdoou Perdeu A mulher que te ama e ainda te quer Perdeu Perdeu Porque não arca o vício Sou eu quem falo aqui nessa bagagem Sou eu quem falo aqui nessa bagagem Eu não aguento mais essa tua cachaça Volta pra onde tu quiser Você não tem mais casa Não tem mais mulher Perdeu 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 Quem te respeitava Quem te dava amor Perdeu Quem você traiu E mesmo assim te perdoou Perdeu Perdeu, a mulher que te ama e ainda te quer Perdeu, porque não lá não fiz nem o cabaré Perdeu, quem te respeitava, quem te dava amor Perdeu, quem você traiu e mesmo assim te perdoou Perdeu, a mulher que te ama e ainda te quer Perdeu, porque não lá não fiz nem o cabaré Perdeu, quem procura achar e eu achei Fui caça pela em novo e encontrei Fala que essa foto é montagem Que é uma puta sacanagem, falta de consideração Fala que esse carro é clonado Que o que eu dei está parado bem em frente ao seu portão Fala que eu tô cismado à dor Que ela é gente boa, que tá cheio de amor Fala que o motel é um barzinho E que o cara aí do ar é um primo do interior Perdeu, perdeu, por que foi me mostrar essa verdade Eu que te paguei, eu que te paguei Eu que te paguei, só metade Deus me livre se eu tivesse pago tudo Eu te tive, o resto do contrato se cancela Depois dessa se eu ficar com ela Eu que sou safado, corno e vagabundo Fala que essa foto é montagem Que é uma puta sacanagem Falta de consideração Fala que esse carro é clonado Que o que eu dei está parado bem em frente ao seu portão Fala que eu tô cismado à dor Que ela é gente boa, que tá cheio de amor Fala que o motel é um barzinho E que o cara aí do ar é um primo do interior Perdeu, 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 por que foi me mostrar essa verdade Eu que te paguei, só metade Deus me livre se eu tivesse pago tudo Eu que te tive, o resto do contrato se cancela Depois dessa se eu ficar com ela Eu que sou safado, corno e vagabundo 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 Aquele abraço Tô aqui analisando Um áudio que você postou Seu story você comentou Que perdeu uma coisa e não consegue achar Essa coisa é uma coisa que não pode faltar No seu coração pra ele não parar O que você perdeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O combustível, tu Seu coração, sou eu O que você perdeu Sou eu, sou eu, sou eu O que pra me achar É só me ligar O que pra me achar É só me ligar Você quer pra beijar na boca? Essa coisa é uma coisa Que não pode faltar No seu coração Pra ele não parar O que você perdeu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O combustível, tu Seu coração, sou eu O que você perdeu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O combustível, tu Seu coração, sou eu E pra me achar É só me ligar E pra me achar É só me ligar É só me ligar É só me ligar Senhor, tem muita gente chorando Tem muita gente sofrendo Lutando pra respirar Senhor, por aqui só tem tristeza Reina o medo e a incerteza Se tudo isso vai passar Senhor, tende piedade Coloque suas mãos sobre os meus irmãos E a humanidade Senhor, entre em cada hospital Senhor, sobre nos pulmões de quem tá mal Senhor, cuida de nós Senhor, entre em toda a luta e ir Senhor, precisamos tanto de ti Senhor, venha nos curar Sobre forte que precisamos de ar Sobre forte que precisamos de ar Senhor, por aqui só tem tristeza E não mede a incerteza Se tudo isso vai passar Senhor, tende piedade Coloque suas mãos sobre os meus irmãos E a humanidade Senhor, entre em cada hospital Senhor, sobre nos pulmões de quem tá mal Senhor, cuida de nós Senhor, entre em toda a luta e ir Senhor, precisamos tanto de ti Senhor, venha nos curar Sobre forte que precisamos de ar 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 Saber que te perdi é o que me revolta Se não tem amor também não vai ter volta Já tá decidido isso eu já sei Já tô me preparando pra esquecer de vez Já não tem mais carinho, não tem mais chamego Até tirou a aliança do seu dedo Só pra amarrar o trabalho Faz um favor já que não quer voltar Tira o seu cheiro do meu travesse Tira as suas marcas do nosso colchão Tira o reflexo daqueles bem Tira você de dentro do meu coração Tira você das cordas bruto e apaixonado Da cena de romance na televisão Tira o amor eterno daquela toalha Tira você de dentro do meu coração Já não tem mais carinho, não tem mais chamego Até tirou a aliança do seu dedo Só pra amarrar o trabalho Faz um favor já que não quer voltar Tira o seu cheiro do meu travesseiro Tira as suas marcas do nosso colchão Tira o reflexo daquele espelho Tira você de dentro do meu coração Tira você das cordas bruto e apaixonado Da cena de romance na televisão Tira o amor eterno daquela toalha Tira você de dentro do meu coração Tira o seu cheiro do meu travesseiro Tira as suas marcas do nosso colchão Tira o reflexo daquele espelho Tira você de dentro do meu coração Tira você das cordas bruto e apaixonado Da cena de romance na televisão Tira o amor eterno daquela toalha Tira você de dentro do meu coração Tira você das cordas bruto e apaixonado Saber que te perdi é o que me revolta Tira você das cordas bruto e apaixonado Tira você das cordas bruto e apaixonado teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outro alguém do seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que eu sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Teu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim É fim de você Do seu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor que me deixa assim E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo O sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim A você eu me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você Se o que fiz por você não valeu Saiba que sempre serei seu 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 eterno apaixonado E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo E o sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo E o sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Daí pisadinha Um top da Naí Alô parceiro Chico C3 O potência de Chico Chico vai aí Eu cheguei lá na festa Foi pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Toquei minha pisadinha Joga água no terreiro Que a poeira levantou Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca, daí pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca, daí pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinho, onde cê toca Toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinho, onde cê toca Toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse piseiro Estourou, joga água no terreiro Que a poeira levantou Você vai pesadinha Com top da Raí Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar De que você não gostar De que você não gostar Você disse que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo, com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo, com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser truxilaga, essa mulher safada Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser truxilaga, essa mulher safada Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser truxilaga, essa mulher safada Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser truxilaga, essa mulher safada Deixa de ser truxilaga, essa mulher safada Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Você disse que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser truxilaga, deixa de ser truxilaga, deixa de ser truxilaga, você tá tomando é gaia Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo, com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro, deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo, com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser truxilaga, essa mulher safada Mas você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser truxilaga, essa mulher safada Mais uma da fábrica, gente que os CDs são caras, isso é fé Música de entendimento, do meu parceiro, é o comçoso Música de entendimento, do meu parceiro, é o comçoso Música de entendimento, do meu parceiro, é o comçoso Música de entendimento, do meu parceiro, é o comçoso O pancadão sangrado Eita menina, chama a locação Lindo você foi chegando no meu coração Veio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda você foi chegando no meu coração Veio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria Ter você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outono e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito O meu coração tá satisfeito O meu coração tá satisfeito É pra tocar no parantão DJ Chagas Filho, o moral do Piauí Vamos juntos Se tá na dúvida Ele não pergunta mais se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica sofrendo e eu também E aqui pra te acolher De novo estou E quando eu não puder Te abraçar, te proteger Te segurar, te socorrer O que vai ser Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou ele ou eu A Demaster, CDs e divulgações Estamos juntos É pra tocar no paredão E quando eu não puder Te abraçar, te proteger Te segurar, te socorrer O que vai ser Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Amor a três pra mim Não vai rolar Se decide ou ele ou eu Quem tira seu batom sou eu Se decide ou eu Isso é infolente Isso é infolente Pra maltratar o coração É pra tocar no paredão Chama, bebê Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse gulacho Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse gulacho Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não parando de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não parando de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, só quero enamorar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse gulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse gulacho Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não parando de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar Porque hoje eu só quero enamorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, não parando de chegar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinha, é namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas não param de negar Chama no piseu, a festa vai começar E as novinhas, ela é pra morar Léo Bahia, o pancadão suingado Pra vocês, mais uma vez Com o trem-bala carregado de paixão, hein? Isso é Léo Bahia, no volume 3 Distante de ti, não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento É encontrar você O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Sem você aqui Eu perco o juízo Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção Na minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento É encontrar você O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Léo Bahia O pancadão zangado O negócio bom Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim Vem comigo assim Vem comigo assim Vem Fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Pra te ouvir Falar de nós Vem Fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Pra te ouvir Fala de nós Fala de nós Dizem Fala de nós Dizem Fala de nós Dizem Fala comigo Dizem Me ama e sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir Falar de nós Ei, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir Falar de nós Por que não atende o telefone? Quero tanto falar com você Você precisa só falar um oi E eu falo tudo que eu quero dizer Fala comigo Diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Eu só desligo depois que eu te ouvir Fala comigo Diz que me ama Que sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo Desligo Estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Eu só desligo depois que eu te ouvir Eu só desligo depois que eu te ouvir Eu só desligo para te ouvir E eu só desligo depois que eu te ouvir Fala comigo O Defi Pariu O Defi Pariu Esquero O Defi Pariu 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 Música Música